Quem tá feliz, dá um grito aí! Uma velha está queimando hoje é nosso aniversário Está fazendo mais um ano em que você me disse adeus Eu não sei se nessa chama ainda queima a esperança Eu só sei que a saudade ainda queima o coração Vamos cantar! Mas parabéns agora! Estás feliz agora! Por quê? Por quê? Depois que tudo acabou Todo dia, mesmo dia, toda hora, qualquer hora Eu não sei como viver sem esquecer o seu amor Sua história mal contada não me sai do pensamento Eu só sei que foi desculpa, teve alguém em meu lugar Eu quero ouvir Mas parabéns agora! Estás feliz agora! Por quê? Tudo acabou! Depois que tudo acabou Eu só sei que foi desculpa, 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 eu só sei que foi descul Obrigado.